Oi, eu sou a Mayra Medeiros e esse eu nunca te pedi nada E hoje eu vou falar sobre mulheres incríveis da tecnologia Durante muitos e muitos anos as mulheres elas eram afastadas do estudo Ou seja, elas não podiam frequentar escolas, faculdades, universidades Nem nada parecido, isso era coisa só para homem Com o passar dos anos ainda existem muitas coisas que são tidas como coisas para homem Matérias para homens, profissões para homens Por exemplo, automobilismo, futebol, tecnologia, programação, entre outras Quando eu fui para o Campus Party fazer uma palestra Eu percebi que a grande maioria de pessoas que estavam naquele local Eram homens, pouquíssimas mulheres, pouquíssimas meninas estavam ali E as que estavam lá, algumas vieram conversar comigo sobre isso E falaram como é difícil encontrar outras meninas que também estudavam essas coisas Ou seja, TI, tecnologia em geral, programação eram definitivamente áreas tomadas por homens Foi aí que isso me deixou muito triste, me deixou com vontade de chorar Me deixou com vontade de chorar, mas também me deu uma força para quê? Para fazer esse episódio de Mulheres Incríveis na Tecnologia Uhul, eu falei, cara, isso vai inspirar muitas outras meninas para também estudarem tecnologia Ué, por que não? Só que aí tinha um grande problema, como é que eu ia falar? Cinco mulheres incríveis sobre tecnologia sem fazer a mínima ideia de quem eram essas grandes mulheres E aí eu joguei para o Universo, alô, Universo Por favor, me ajuda aí a fazer esse roteiro de Mulheres Incríveis na Tecnologia, gente Estou aqui com problemas E o Universo mandou para mim uma resposta Obrigada, Universo Você estava aqui tranquilamente no meu computador quando eu recebo um e-mail Que falava assim Oi, Maíra, tudo bem? Nós somos uma instituição de ensino online que se chama Alura E gostaríamos de falar com você para a gente fazer um episódio de Mulheres Incríveis na Tecnologia Eu fiz, eita, diacho Alura.com.br não somente patrocinou esse episódio de Mulheres Incríveis, como também me ajudou a fazer o roteiro Muito obrigada, queridos Para quem não sabe, essa instituição de ensino online Ela leva cursos como design, programação, front-end, mobile, para tudo e para todas Sejam essas pessoas meninos, meninas, transgêneros, tem de tudo, gente Ela é acessível a todas as pessoas Não tem esse lance que é coisa de homem, que é coisa de mulher, que é coisa de trans, não tem A Alura, inclusive, colabora com vários coletivos que incentivam as mulheres na tecnologia e na programação O link de todos esses coletivos vão estar aqui na descrição, então você vai poder clicar e saber um pouco mais a história de cada um deles Maravilhoso, né? Nos cursos da Alura, eles sempre dão a devida atenção para as grandes mulheres da tecnologia Mulheres essas que são responsáveis por muitas das coisas que a gente usa hoje em dia Facebook, smartphone e até mesmo esse vídeo que você está assistindo aqui no YouTube, gente Talvez essas mulheres não tivessem passado por aqui, você não estaria assistindo esse vídeo aqui tão maravilhoso Uhum Essas cinco meninas do Mulheres Incríveis, além de estarem aqui, também estão no site Você pode vê-las lá e você também pode ficar aqui para conferir um pouquinho da vida dessas meninas maravilhosas Vamos nessa? Ada Love Lace Que essa pessoa tem amor até no nome, né, gente? Aí que você vê que é uma pessoa maravilhosa mesmo A Ada, ela nasceu em 1815, já faz um tempinho aí de boa E na família dela, o papai dela era um poeta totalmente ali, ó, de humanas Essa querida estudou lógica e matemática e se inspirou em sua mamãe Nessa longa jornada de estudos, ela conheceu grandes cientistas Entre eles, Charles Babbage Também conhecido como papai dos computadores Ele desenvolveu a famosa máquina analítica E a Ada ficou completamente louca por essa máquina analítica Ela olhou para essa máquina analítica e falou assim Uhum Isso aí dá para fazer muito mais coisas do que esses simples cálculos Daí ela pegou o caderninho dela e fez umas anotações ali Ela anotou um algoritmo que deveria ser processado pela máquina analítica E foi assim que a Ada Love Lace fez o primeiro programa de computador Antes mesmo de ter existido um computador Aliás, enquanto ela esteve viva, não existiram computadores Olha que doideira Olha como essa mulher enxerga à frente, gente A Ada Love Lace é meu amor Dorothy Vaughn Em 1943, quando Dorothy tinha 33 anos Ela foi contratada como programadora pela NACA Maíra, o que é NACA? NACA é o nome da NASA Antes dela se chamar NASA Ela era negra e viveu numa época que era muito difícil ser negra nos Estados Unidos Inclusive, ela só pode ser contratada pela NACA Porque tinha acabado de ser feita uma lei Em que proibia a discriminação racial nas empresas Dentro da NACA, ela foi a primeira negra a ser promovida como supervisora Ela aprendeu sozinha uma linguagem que é muito conhecida Chamada Fortran Ela não só aprendeu como ela também ensinou para todas as mulheres que estavam ali no grupo dela E eu só queria lembrar que a equipe dela era formada 100% por matemáticas afro-americanas Ela e essa equipe maravilhosa foram as grandes responsáveis pelos cálculos Que possibilitaram o lançamento do primeiro homem a entrar em órbita Ou seja, o primeiro homem a sair de dentro da Terra O nome desse cara era John Glenn A história dela e da equipe dela está no filme Estrelas Além do Tempo Em que conta justamente essa história dessas negras que não tiveram reconhecimento do grande feito que elas fizeram Esse filme está ganhando vários prêmios nas premiações que estão rolando agora Inclusive, melhor elenco pelo SEGA Awards Olha Combinação incrível Gracie Hopper A Gracie gostava de fuçar em tudo desde muito pequenininha Em 1913, Gracie tinha apenas 7 anos de idade E quando a mãe dela chegou em casa, quem a mãe dela viu? Não um, não dois, não três Mais 7 despertadores completamente desmontados Gracie desmontou esses despertadores porque ela queria ver como eles funcionavam e tal Como montaria eles de volta Uma coisa bem básica Quando ela cresceu, Gracie se tornou a analista de sistemas da marinha dos Estados Unidos E criou ainda a sua própria linguagem de programação A primeira linguagem que não era um monte de instruções malucas E também foi a primeira linguagem que se parecia mais com o inglês Coisa que nenhuma outra parecia Essa linguagem serviu de base para a criação de uma outra linguagem muito conhecida até hoje Que se chama COBOL Gracie ajudou a conceber e a programar o famoso Mark 1 Nossa, Maira, o que é o Mark 1? Mark 1 é um computadorzinho assim bem singelinho de 5 toneladas Coisa básica de levar embaixo do braço com um notebook Foi a primeira e maior calculadora digital de larga escala desenvolvida pelos Estados Unidos Ou seja, se você não sabe fazer contas até hoje Temos que amar e venerar a Gracie Porque sem ela você não teria uma calculadora digital, queridas Marguerite Hamilton Marguerite estudou matemática e meteorologia Ela acabou desenvolvendo programas de predição de meteorologia no MIT Você sabe o que é MIT? É o Instituto de Tecnologia de Massachusetts É tipo assim, uma das maiores universidades do mundo Dá licença, gente Marguerite era muito boa mesmo Ela queria ir muito além E ela acabou indo trabalhar numa outra parte do MIT Nesse outro laboratório, ela estaria envolvida ali num negócio básico Basico, que chamava Projeto Apollo 11, queridos Ou seja, a primeira missão tripulada à lua A Marguerite liderou uma equipe que criou um software de bordo Que foi necessário para navegar e pousar na lua Quando faltavam três minutos para o pouso Vários alarmes do módulo lunar começaram a apitar dentro da Apollo 11 Perigo, perigo O computador estava completamente sobrecarregado Mas o software que Marguerite desenvolveu Ele era tão bom, tão bom Que o quê? Não foi necessário abortar o pouso, queridos Ela deu conta de pousar aquela nave maravilhosa Olha aí, ó Marguerite, Marguerite, tchá, 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 tchá A missão foi um sucesso por causa de Marguerite E se o software dela não tivesse dado certo, gente A gente não ia ter essa história para contar aqui hoje Marissa Mayer A Marissa é uma cientista da computação de 41 anos Que tem uma história bapho, maravilhosa Ela foi a funcionária número 20 do Google E não só isso, ela foi a primeira mulher engenheira da empresa Google, queridos Ela subiu rapidamente dentro da empresa Foi promovida e ela era super conhecida Porque ela era uma mina completamente atenta aos detalhes Outra coisa que deixou Marissa muito conhecida no Google Foi a criação e desenvolvimento do AdWords Afinal, ela foi uma das criadoras do AdWords Você sabe o que é AdWords, queridos? É aquele lance dos anúncios que aparecem no Google Sabe quando você vai buscar uma coisa e aparece aqueles anúncios patrocinados? Aquilo é AdWords Inclusive, esse lance deu muito dinheiro para o Google E continua dando muita grana, graças a Marissa, hein? Ah, e também é a forma que aparecem os anúncios aqui nos vídeos do YouTube É a maneira que a gente ganha dinheiro no AdSense Olha só, a gente tem que amar a Marissa mesmo, né? Por conta disso, Marissa é considerada uma das mulheres mais incríveis do business da tecnologia Pá! Essa mulher é muito boa Sua ascensão no Google chamou a atenção, sabe de quem? Do senhor e a Ruki Pau! Pegou Marissa e colocou ela como CEO da empresa em 2012 A Marissa revolucionou um monte de coisa dentro de a rua É uma das líderes mais reconhecidas do Vale do Silício Aquela regiãozinha ali da Califórnia Que você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida Onde ficam várias empresas de tecnologia Tipo assim, inclusive as mais importantes do mundo inteiro Sim, Marissa é tipo rainha do Vale do Silício, querida Ela sim é a menina do Vale, né? E não deixa de dar um pulinho lá, gente No site da Alura E nem nas redes sociais dessa instituição de ensino tão querida E a gente tem sim que enaltecer o trabalho deles Porque, gente, essa instituição de ensino Quer levar tecnologia pra todos, pra todas e pra todos com X A gente precisa dar amor pra esse tipo de empresa, pra esse tipo de companhia Então vai lá dar amor pra eles, tá? E um último recado muito importante pra vocês, mulheres Mesmo que exista profissões consideradas profissões de homens Que não tenha, sei lá, quase nenhuma mulher trabalhando naquilo Você pode sim trabalhar naquilo que você quiser Naquilo que você acha que você tem aptidão, o seu dom Você tem que trabalhar naquilo Precisamos continuar ocupando espaços Ocupando profissões consideradas profissões de homens A gente tem que dar cara A gente tem que estar presente nesses lugares Não se intimidem nunca com essas heranças culturais e sociais Que falam que existem coisas que não são para mulheres Se a gente ficar ali encolhidinha Falando, ai não, isso não é coisa de mulher A gente nunca vai mudar Esse lance tão pré-histórico e antigo e chato Vamos lutar pra que no futuro Esse papo de profissão de mulher e profissão de homem Seja considerada a coisa mais absurda Que alguém já disse um dia na história Tá? Combinado? Se você sabe de alguma outra grande mulher no mundo da tecnologia Não esquece de deixar aqui nos comentários Pra gente trocar essa ideia Ou se você estuda alguma coisa relacionada à tecnologia Ou alguma coisa que não é considerada uma profissão de mulher Também vamos bater um papo aqui nos comentários, tá? Muito obrigada pra Alura estar patrocinando aqui Esse conteúdo maravilhoso e por ser tão maravilhosa E até amanhã, que amanhã também tem vídeo Beijo, tchau Tchau Tchau